Let's go! Fight 2 Pro! Oh my god! Fight 2 Pro essa porra aqui! Ele vai aí! Fight 2 Pro! F*** de novo! P***! Oh my god! F*** de novo! Eu juro que eu quero shot nesse cara aí! Naaah, me roberam naquilo! F*** de novo! Ai ai! Oh, pará que este es buenísimo a mi! Acá, acá! Acá? Que... Este es... Veo en el cero, mirá! Mirá como me reemplazaste! Juuu! Me la aguantaste una, eh? Si, si! No! Soy horrible! Soy horrible! Soy horrible! Soy horrible! Soy horrible! Soy horrible! Não há o King esse aqui, né? Hára fake o King, se o quê? A CIDADE NO BRASIL 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 Mano, morri pro Knight que nem um bot, porque ele pega tudo, véi. É ridículo fightar com o Knight, cara. Eu não consigo fightar com ele, véi. Não dá. Não fala essas coisas não, que aparecem no Fight dos Pro. Não, não, não dá, não dá, não dá. Demonstra fraqueza. Não, 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 não dá, não dá. Foda-se. Cara, é impossível fightar com esse cara, véi. É que eu achei ele. Não, não. Mano, impossível fightar com ele, véi. Vou achar ele. Vamos mostrar o que é bom pra tosse. Se eu vou morrer, se eu levanto assim. Você viu eu matando ele? Eu vi. Aí, ó. Fala, que porra de fight, o que? Agora é que esperar o cara vir com a chave. Não, não dá pra tosse. Tchau. 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 A porra, tô fightando fight, o knight aqui, meu Deus já, guys. Eu fui destruído. Pior que todo mundo sabe de todo mundo, menos esse cara, esse que eu adoro. Nossa, ele era muito ruim, véi. Meu Deus, era o Beto, véi. Que isso, véi. Ele era muito ruim, véi. Fight dos prós. Fight dos prós, morrendo com o Beto Rock. Para de me tagar, feio. Fight dos prós, morrendo com o Beto Rock. Fight dos prós, morrendo com o Beto Rock. Fight dos prós, morrendo com o Beto Rock. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.